Salve Nação Azulina, uma boa tarde, Fenômeno Azul, canal Tudo Nossa Nada Deles, Clube do Remo. Instagram está aqui embaixo, deixe um like no canal, compartilhe e se inscreva. Não é fácil a gente vir fazer vídeo aqui para falar de um clube que está na lanterna desde o início da competição, de um clube que agora tem dono de uma ditadura chamada Lombardi, novo apelido agora do presidente Lombardi, ninguém vê, ninguém sabe meditar e sua tropa de amigos incompetentes. Então, para que a gente continue tendo forças para fazer vídeo aqui diários, lives de três horas como foi ontem, a gente precisa no mínimo que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, pessoal. Fora disso aí, fica complicado. Theo, soluções? O que fazer? Muita gente me pergunta, quer saber a minha opinião e ouvir da gente e ver. Eu já dei a minha solução há umas três semanas atrás, na quarta rodada, 15, 20 dias no máximo ainda, nem por semana, 15, 20 dias no máximo, quando o Marcelo Cabo, um dia antes do Marcelo Cabo sair do Remo, quando o Remo perdeu para o São José. É a nossa live pós-jogo. E vou tornar a repetir aqui, o que o Remo precisa fazer para não cair de divisão. É fácil, não é? É complicado? É muito. Porque a bola de neve já vem caindo desde lá de cima e está afunilando. Uma hora ela vai chegar lá embaixo e vai destroçar e matar muita gente. Quando eu falo matar muita gente, o coração do fenômeno azul. E, em consequência, é o nosso clube do Remo. E se voltar para a Série D, mais amigos, se preparem, viveremos o inferno de outrora. Não será fácil subir novamente. E o pior, se não subir no primeiro ano, vamos depender de campeonato paraense, assim como Santa Cruz está dependendo, ou vai depender ano que vem, para ser classificado para a Série D. Você já conhece a história, não preciso contar aqui. Porque já não basta a dolorosa classificação, a dolorosa amadorismo do Remo. E hoje o Remo não é o clube do povo, é o clube de amigos. A gente vai falar disso aí, vai falar um pouquinho do jogo de ontem. E muito mais. Mais uma vez, a gente pede de coração, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe. Aqui no nosso Instagram, quem puder ajudar o canal com o Pix. Fiquem à vontade, está passando aí embaixo. A gente agradece de coração para continuar o nosso trabalho. Fique aí com o nosso Merchandise. E na volta, a gente vem com essas e outras informações do clube de amigos. Bom, pessoal, nosso patrocinador de hoje é o Plumatex. Colchões de altíssima qualidade. Você que torce aí para a dupla repá, normalmente se estressa, né? E depois vai dormir naquele colchão duro, ou naquela rede toda torta. Passe na Plumatex, pessoal. E diga que você está escrito no Tudo Nossa Nada Deixe, que terá desconto de 10%. Lá você vai conseguir ter o conforto, sem desestressar da dupla repá com um bom colchão. Bom colchão é qualidade de vida, pessoal, tá? Então, está aí o telefone, o zap 98526-8458, o telefone 3015-8640. Na Padre Antique, o número 712, esquina da Vertano Rocha, pessoal. Lá no comércio, muito fácil de achar. O site é plumatexi.com.br. Não perca essa oportunidade especial que o canal está dando para vocês aqui. É uma solução de poder se desestressar. Bom, pessoal, depois do nosso Merchandai, eu vou repetir mais uma vez aqui, porque tem gente que talvez não tenha acompanhado a nossa pós-jogo, de 15 a 20 dias atrás, depois da derrota para São José. Soluções, Theo. Tu não gosta do presidente, da direção? Claro que não. Desde sempre. Eu sempre avisei. Inclusive, eu postei no Facebook. Estamos à procura de um presidente de um clube gigantesco que está sumido. E da sua tropa de apoiadores que colocaram ele lá em cima, disseram que ele era isso e aquilo, mesmo após serem avisados centenas de vezes. Os ratos de porão estão escondidos. Quando a gente jogar um chumbinho lá, com certeza eles vão sair. Espero que saiam já aí desfalecidos. Mas, essa é a atual situação do Leão Azul. Então, a gente está procurando. Ninguém aparece, ninguém fala nada. O que eu falei ontem foi o Ricardo Catalá. Muito triste na sua entrevista. Não poderia ser diferente. É um cara sério. E para perceber que quem é o melhor do clube do Remo, não tem apadrinhamento com os jogadores. Inclusive, colocou o verminoso Pablo Roberto no banco. Que depois que entrou, melhorou na firula. Não saiu gol, não saiu assistência. O mesmo Pablo Roberto do sempre. E o resto dos jogadores, tudo limitados, as contratações. O mesmo falou que nunca levou tanto fora, como está levando no clube do Remo. Aí eu vou dizer para vocês, raciocinem só um pouquinho, não precisa muito não. Vocês acham que o clube do Remo vai conseguir contratar jogadores de qualidade? Agora? Em junho? Eu vou afirmar a vocês, não vai. Não adianta o Remo trazer jogadores encostados da série C ou da série D, que não vai resolver os problemas, porque serão do mesmo nível, até piores, do que já estão aí. Essa é a Zungua. Remo teria que trazer jogadores de série A e B. Mas isso era para ter sido feito lá no início da temporada, quando o Remo teve agosto, setembro, outubro e novembro, para pensar e planejar o futebol, que não foi planejado. Na verdade, nem ligaram para o Remo. Nem ligaram para o Remo. Vão vir aí quatro, cinco jogadores, cortina de fumaça. Devem vir batidas, gordos, totalmente fora de forma, ou algo do tipo aí. Não vai vir além disso. Ricardo Catalá disse na entrevista que solicitou várias peças. E todos, vou dizer todos, abre aspas, todos fecha aspas. Nenhum quis vir ao Remo. Ou seja, ele deu opção A, B, A, C. Já está indo para a letra Z. É a última opção que ninguém quer, nem clubes de série D querem. Mas vão pintar no Remo aí com salários altíssimos. Quando entrar em campo, serão pior que Álvaro, Claudio Ney, Bochecha, Kevin. Eu estou falando só das contratações que o Remo fez agora, para reforçar para a série C. Não vou dizer as contratações que o Remo fez lá no início. Para servir para a série C, porque o presidente do Remo falou que o time do Paraná estaria pronto para a série C. É isso que vai pintar no Remo. Não se iluda alguma coisa maior. A gente vai ter que ir com a sorte. Ah, até eu ter uma saída ainda para o Remo, fora isso. Eu dei quatro. Quatro soluções. Marcelo Cabo embora, já foi. O Remo conseguiu cinco pontos com a série do Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo, em quatro jogos, não conseguiu nenhum ponto. O Catalaia, nove pontos disputados, conseguiu pelo menos cinco. Se o Marcelo Cabo tivesse saído, o Remo não teria nenhum. Dispensa de jogadores. O Remo não dispensou nenhum jogador. É o dispensou, sim. Não, o Remo não dispensou nenhum jogador. Diego Tavares pediu para ir embora. Está no Brusque. Rai Lopes pediu para ir embora. Hoje foi anunciado no Figueirense. Rogério pediu para ir embora. Depois de negar a primeira questão de negociações. Depois de ir que não aguentou, arranjaram o clube para ele. Daqui a pouco, essa semana que vem, eu quero dizer, ele será anunciado em outro clube. Só. O Remo não dispensa ninguém. Cadê o dinheiro do clube? Pessoal, embolsaram tudo. Embolsaram tudo. Terceira questão. Remo tem que contratar jogadores. Terceira. Remo tem que contratar jogadores. Não contrataram ninguém. E se fizerem assim, vai ser só bomba. Com essa direção de futebol e com esse presidente omisso, covarde, horroroso. Para mim, um dos piores. Serão o pior da história do clube. Já falei o porquê aqui. Não vou repetir. É só vocês pegarem meus outros vídeos. Que eu expliquei detalhadamente porque ele é um dos piores, se não o pior, presidente da história do Remo. E quarto, tomarem o futebol do atual de gestor que nós temos. O Condel não fez nada. Nós vivemos numa democracia, eu sou contra-golpe. Mas para o bem da seleção do clube do Remo, isso tem que ser feito. Cadê os dois vices, presidente do Remo? Cadê o pessoal do Condel, do Codi? Cadê os conselheiros? Vocês têm que se reunir. Para ontem. Tirem o final de semana para se reunir. Façam alguma coisa. Vejam uma brecha no Estatuto para que isso possa acontecer. Ele não está querendo uma brecha no Estatuto para poder se reeleger. Façam o mesmo. Tirem esse cara do poder. Ou marquem lá uma reunião extraordinária. Vejam aí a prestação de contas. Se tiver alguma coisa de gestão temerária, afastem esse cara. Vocês podem se unir. Um dá cinco daqui, outro dá dez dali, outro dá quinze dali. Quando vocês verem, vocês já têm um bom valor. Não sei se tem muito remista aí engenheirada no Remo. Então, pelo bem da instituição, vocês têm que fazer algo. Contratem aí os dois jogadores de Série B. Ah, o valor é alto. Peguem o dinheiro que ainda deve restar no clube. Tem que restar, não é possível. Ou que restou, no caso. Façam algo. Juntem com o que vocês podem aí colher. Contratem aí os dois jogadores de Série B. Se for para trazer um de Série A encostado, contratem. Só assim o Remo terá um tchan de qualidade. Poderá, não é certo, sair. Porém, se ficar nessa lentidão, nesse passo de tartaruga de ré, o Remo irá cair para a Série D. E aí, ano que vem, não adianta fazer coleta. Não adianta o Lombardi, junto com a sua tropa, de puxar sacos e omissos e amadores, saírem do Remo. Porque o Remo vai na Série D. Pode pegar aí qualquer outra pessoa que venha a pegar a presidência. Vai pegar o Remo Fumado, cheio de dívidas, porque eu já estou sabendo que o Remo está com várias dívidas trabalhistas. Em breve eu vou expor isso aqui. Então, meus amigos, vamos voltar para a Série D. E aí, o torcedor vai lotar Bainão e Mangueirão. Contra quem? Pensem bem. Façam algo. Dei quatro soluções. Uma foi feita, Marcelo Cabo. Contratação, dispensa e a saída do atual presidente com seus amigos. Não foi feita. Então, seguiu uma das quatro da Castilha. Se não fizerem, pelo menos mais essas três aí o Remo vai cair. E todo mundo perde a torcida. Vocês aí dentro, nós aqui fora, o canal também. Vamos falar o que aqui? De Série D? Um jogo por semana? A tristeza no semblante como a gente está nesse momento? Fica difícil até continuar o nosso trabalho que desde sempre avisou. O encantador de serpente vai enganar todos vocês. Mas quem fala a verdade é taxado como contra-secador, atravessa. Tapinha na cara de vocês aí. Antes verdade, antes realidade. O ego sei que será maior do que a humildade em reconhecer nosso trabalho e saber que sempre estivemos certos. tudo a nossa verdadeira. Teu Souza, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos ver as bombas que vão chegar. E, coitado do Ricardo Catalão, o que vai fazer com este elenco pífio que direção, presidente, Marcelo Cabo, executivo, formaram, estão dando de presente para o torcedorzinho. Valeu, galera!